Música Alguém aí tenta tirar da minha cabeça que o Xbox Game Pass é o melhor serviço de games da atualidade São jogos chegando no dia do lançamento, jogos na nuvem, Xbox One, Xbox Series, PC, tem o EA Play Tem muita vantagem com o Game Pass, principalmente o Ultimate Sim, ele já é bom, mas agora tá vindo quebrando tudo no mês de dezembro e janeiro também Tem jogo já revelado, confirmado até pra janeiro de 2023 e jogo bom Música E o que é bom também é eu não esquecer de te avisar que hoje mesmo, hoje mesmo, dia 1º de dezembro Às 9 da noite tem uma live aqui no canal, deve estar acontecendo logo depois desse vídeo E caso você esteja assistindo esse vídeo durante essa live, 9 horas da noite, nesse dia 1º de dezembro Live de revelação dos prêmios para os membros aqui do canal Com 3 headsets, HyperX para Xbox Series XS e Xbox One 3 gift cards, 3 cartões presentes de 200 reais Tem Call of Duty, Moderno Affair Sorteio para todos, não apenas para membros E além disso, tem mais dois jogos que todos que estiverem participando da live terão a oportunidade de ganhar Então vai lá no Twitter do canal, só Xbox Oficial A postagem tá lá, é a última ou a penúltima postagem que eu coloquei lá no Twitter Vai lá, segue as regras e participa agora E assiste a live hoje mesmo, caso você não tenha deixado essa oportunidade passar Bora começar aqui mostrando a relação de jogos que chegam ao Xbox Game Pass no início do mês de dezembro Apenas no início, teremos ainda mais Sem contarmos Raigon Life, The Walking Dead, a temporada final, Shained Echoes e Hello Neighbor 2 Que já tinham sido revelados e eu já mostrei aqui no canal Temos algumas surpresas, como Lego Star Wars, a saga Skywalker Último jogo da franquia que tá muito bom E eu tenho certeza que muitos jogadores irão se divertir demais com ele Isso porque ele chega pra ser jogado em qualquer lugar Xbox One, Xbox Series S, X e até no PC Game Pass e na nuvem Boa, é uma ótima adição porque o preço desse jogo na loja do Xbox hoje é de R$ 229 E você vai jogar com a sua assinatura Game Pass O Eastward já tá disponível hoje mesmo pra Xbox One, Xbox Series S, PC e nuvem Delivered Totally Reliable, também disponível hoje, 1º de dezembro, no PC Game Pass O incrível jogo de tiro em primeira pessoa, Metal Hellsinger Que tinha sido lançado apenas pra nova geração e já estava disponível na nuvem Xbox Series S, X e PC, tá recebendo uma versão pra Xbox One no dia 8 de dezembro E é claro que vai estar no mesmo dia no Game Pass Potion Craft tá chegando no dia 13 de dezembro no Xbox Game Pass Nos consoles Xbox One, Xbox Series e PC Esse próximo aqui é top Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition Chega em 15 de dezembro com muito conteúdo adicional Não é o jogo base, é uma versão muito completa com 28 carros a mais Expansão do Batman, Looney Tunes e muito mais Essa edição do jogo custa R$ 449,00 e você vai jogar com o Game Pass E ainda na primeira metade do mês de dezembro temos Rainbow Billy the Curse of the Leviathan Um jogo de aventura 2.5D que eu já mostrei aqui no canal e parece muito divertido e criativo Eu adoro esse estilo de jogo e vou jogar com certeza Ah, ele chega na nuvem, Xbox One, Xbox Series S e também no PC Game Pass Tem mais, o Game Pass não para e já temos jogos revelados, confirmados Para chegarem ao serviço em janeiro de 2023 E o que não está confirmado ainda aqui embaixo é o seu like Então deixa o like no vídeo, isso é muito importante Se inscreve aqui no canal para não perder nada E bora de uma vez conhecer esses jogos para janeiro de 2023 O perfil alemão do Xbox Game Pass acabou queimando a largada E revelou e confirmou que Monster Hunter Rise está chegando nos consoles Xbox E no mesmo dia no Game Pass Ele vai ser lançado no dia 20 de janeiro para Xbox Series X e S Com muitas melhorias em relação ao jogo original do Nintendo Switch E eu vou me repetir aqui É mais um lançamento que você pagaria uma boa grana Chegando direto no primeiro dia do seu lançamento nos consoles Xbox Direto no catálogo do Game Pass Vale muito a pena Em janeiro também já temos confirmadas as chegadas de Persona 3 Portable Persona 4 Golden e Age of Empires 2 Definitive Edition para Xbox Series X e S O Persona 3 e o 4 também chegam para Xbox One Além de também terem versão para PC E provavelmente todos esses jogos também ficarão disponíveis na nuvem Eu falei de dezembro e janeiro Mas tem também um jogo aqui Um lançamento confirmado para o mês de março de 2023 Amnizia The Bunker O novo jogo da franquia Amnizia Recebeu um trailer de anúncio E nesse trailer foi revelado que ele chegará em março de 2023 Ao Xbox Series X, S, Xbox One E estará no primeiro dia no Xbox Game Pass Provavelmente também com versão para PC Isso ainda não foi confirmado E caso você não conheça os jogos da franquia Amnizia Vários deles, quase todos Se não todos, estão disponíveis atualmente No catálogo do Xbox Game Pass Vai lá e dá uma olhada E agora faz o seguinte Deixa aqui embaixo no comentário Uma resposta para mim Qual que é a sua opinião em relação ao Xbox Game Pass? Você curte o serviço? Para você vale a pena? Porque cada um é cada um Eu quero saber de você Comenta aqui Eu vou procurar ler todos os comentários Ah, e muito obrigado pela sua presença nesse vídeo Até aqui o final Valeu demais Já de som, só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho